Oi gente, tudo bom? Vou fazer esse vídeo de compras pra vocês, porque eu andei comprando algumas coisas Eu falei, vou juntar e fazer um vídeo Se você me acompanha no Snapchat, no Instagram, você já chegou a ver algumas dessas coisas que eu comprei Se você ainda não me segue, aproveita e me segue agora nas minhas redes sociais Estou mostrando pra vocês todas as minhas redes sociais Na verdade não tem muito segredo, é dona consumista em todo lugar Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, em qualquer lugar você me acha como dona consumista Então eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei nesses últimos dias Nessas últimas duas semanas, eu acho Então vamos começar o vídeo de compras Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Faz um mês mais ou menos que eu fiz um periscope, aliás eu tenho periscope também e chama dona consumista E as meninas falaram pra mim, volta a fazer vídeo de compras no canal, mostrar maquiagem, essas coisas Porque afinal o nome do seu canal é dona consumista Gente, então atendendo a pedidos eu voltei a fazer esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês gostam mesmo Tô devendo vídeo de resenha, pode me cobrar Não tenho acesso a muitos produtos, assim, todos, não dá pra comprar tudo que sai no mercado Mas se vocês quiserem deixar alguma ideia de coisas que vocês gostariam que eu testasse No meu Instagram tem foto de vários produtos que eu recebi pra fazer resenha Se vocês quiserem escolher algum deles pra eu fazer resenha Pode escrever lá no meu Instagram, na foto do produto mesmo Dá uma olhada nas últimas fotos que eu postei Vê se você acha alguma coisa que você queira que eu faça resenha E pode deixar o comentário pra mim lá no Instagram, tá? Eu vou mostrar as coisas todas pra vocês, então, vamos lá Primeira coisa, que eu acho que vocês até viram Porque eu já mostrei no canal, o dia que eu fiz um vlog na TJ Maxx Que eu peguei essa... Esse poncho, eu não sei como que eu chamo isso, gente Da BCBD, lá na TJ Maxx Tem foto, tem o vídeo, até vou colocar aqui pra vocês Eu não sei de que lado que vai aparecer Mas eu vou colocar pra vocês o link É só você clicar aqui agora, porque você vai conseguir ver o vídeo Onde eu fiz um passeio pela TJ Maxx E eu mostrei esse daqui, tá? Então eu comprei este casaco, eu não sei Casaco, poncho, enfim Trouxe, custou 40 dólares É da BCBD Eu amei, gente, na verdade Agora no frio, a gente vai entrar no inverno, né? Eu vou usar bastante Depois, eu fui na Old Navy Gente, a loja se improna, né? A gente vai nas lojas se improna Porque assim a gente paga pouco, entendeu? Tô afim, eu não gosto de gastar muito dinheiro, gente Assim, com roupa Sendo que eu sei que eu posso comprar roupa boa Com preço mais barato, sabe? Então eu não sou muito de gastar muito dinheiro Assim com roupa cara, não É... depende Só se eu amar muito horrores, né? Olha só, eu paguei 26 dólares e 95 nesta calça Só que eu vou deixar um detalhe pra vocês A calça Eu cheguei, a calça estava na vitrine Presta atenção, essa calça aqui, ó Que ela tem... é uma calça jeans normal Mas eu gostei porque ela tem esses... Esses pets assim aqui, ó Tá? É uma calça jeans normal Deixa eu explicar Passei na vitrine E tinha um anúncio da calça Eu não olhei, né? Quem estava vestindo a calça Só vi a calça e gostei Cheguei e falei assim Eu quero essa calça aqui que está lá na vitrine E a menina falou assim É infantil essa calça Eu... Ah, tá bom Deixa eu ver Me dá o número maior do infantil que serve Fui lá, né? No infantil, gente Que vergonha A calça é de criança, tá? Eu peguei a tamanho 14 E a tamanho 14 serviu na minha pessoa Tá? Isso porque eu estava reclamando que a busanfa estava grande, né? Imagina as crianças americanas que vestem 14 Quantos anos ela tem com a busanfa desse tamanho? Né? Presta atenção, gente Mas sabe o que é? Essa daqui é boyfriend, tá? Essa calça Por isso que ela serviu É boyfriend skinny, que ele chama Old Navy Presta atenção, gente A pessoa... A pessoa entrou numa calça boyfriend skinny Presta atenção De criança A calça é tamanho 14, tá? 14, tamanho 14 E regular Enfim Quem se importa? Serviu Paguei mais barato Porque a calça de criança é mais barata Vou começar a comprar todas as minhas calças na aula infantil agora, hein? Que tal? Vamos para a próxima coisa As próximas coisas que eu vou mostrar pra vocês São coisas que eu comprei lá na DSW Que é uma loja de sapatos que tem aqui na minha cidade E o que que acontece? É tipo uma... Se você é de São Paulo, lá do Brasil Tinha uma tal de shoe stock que tinha lá Porque não tem mais, né? Que eles fecharam que eles vão mudar pros Estados Unidos O último que ficar no Brasil apaga a luz, minha gente Essa é a impressão que eu tenho O último que sair apaga a luz Hein? Vamos melhorar essa aí, gente? Vamos melhorar, por favor? Voltando Voltando? Vamos lá Tava na DSW Postei uma foto no Instagram também Você tem que me acompanhar no Instagram, gente Me segue lá no Instagram Porque assim você fica por dentro de todas as coisas primeiro, tá? Comprei três coisas pra vocês Pra vocês não Pra mim Vou mostrar pra vocês Primeira coisa Olha só o que eu comprei É um chinelinho de girafa, gente Chinelinho de girafa Tá? E ele tem esse negócio pra não escorregar Nem abrir ainda Você só coloca o pé aqui Como se fosse uma meia Mas é a colchoada E eu paguei 13 dólares Nesse chinelinho Vou por aqui Depois Eu comprei essa bota Da Cougar A Cougar é uma marca super conhecida E ela é super cara É uma marca canadense Se eu não estou errada Me corrijam se você sabe da onde vem E eu tô falando coisa errada E eu comprei Tava em promoção, gente A bota O que que acontece? As botas da Cougar Elas são de plástico Elas são de borracha Só que elas tem um fol Elas tem um solado A colchoado Que é bom pra o pé Então não machuca Entendeu? É como se fosse ortopédico Não é ortopédico Mas tipo a sensação é essa Tá? E ela é toda de borracha Olha só o solado Agora pra chuva Eu achei super legal É como se fosse uma Vocês lembram daquelas Zebudins? Da Angélica Para, gente Comprei umas Zebudins Eu detestava aquelas Zebudins Quem diria? Estou eu com as Zebudins Só que essa é da marca Cougar, tá? Cougar Eu paguei super barato Ela tava R$59,94 Mas ela ainda tinha Acho que 30% Era R$75 Aí passou pra R$59,94 Porque ninguém queria, né? Eu gosto das coisas que ninguém quer É lá no Clearance 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 Eu gosto de ir no Clearance Que paga mais barato Tá? R$54,94 R$59,94 Com 30% de desconto Sei lá, paguei uns R$40 Numa bota Maravilhosa Muito legal Agora eu vou mostrar uma outra bota Marca Unisa Chama Unisa Eu não sei Se é super famosa essa marca Mas de vez em quando Eu vejo ela por aí, tá? Eu não gosto de comprar Muitas coisas Made in China Assim Mas essa daqui Foi feita na China, tá? Só que eu gostei Porque Olha só o tamanho dela Tá vendo? Ela tem um cano longo Vai acima do joelho Só que ela é baixa aqui Então dá pra usar de dia Assim, pra passear Sabe? No inverno Olha só Eu achei ela linda E daí amarra aqui atrás Tá? Ela tem um... Pra amarrar assim O dia que eu fizer um look com ela Eu vou mostrar pra vocês Olha só Então, essa daqui A bota Ela vai acima do joelho Eu achei muito legal E ela é de camurça, gente Tá? E é uma camurça super fofinha Super gostosa Assim, maleável Sabe? Eu achei super legal Ela não foi assim Super ultra barata Não Mas Eu achei até Qualidade super boa Tá? Deixa eu colocar assim De qualquer jeito Se eu não me engano Ela custou uns 70 dólares Mais ou menos Tá? Foi mais ou menos Isso que eu paguei E a última coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que eu acho Eu não sei nem se eu mostrei Eu andei comprando Uma coisa de maquiagem Mas Eu vou esperar juntar Um pouco mais Tá? Olha só Esse Make up forever brush set Eu acho que eu cheguei A falar pra vocês Que eu comprei ele Eu não lembro Eu sei que tava em promoção No site da Sephora E eu acabei comprando Ele vem assim Nessa case Eu não Acho que não tem mais Eu não achei mais Antes de fazer o vídeo Eu ainda dei uma olhada E vem quatro pincéis Tá vendo? É um pincel chanfrado De rosto De olho Esse daqui é pra fazer O côncavo Esse é flat Pra passar sombra E tem esse daqui Que é mais um de blush Assim que ele é mais Tá vendo? Ele é Como se fala Chanfrado Tá? Então foram esses Os quatro pincéis Que eu comprei No kitzinho E olha Eu vou falar Eu paguei barato Eu acho que foi Vinte dólares Vinte e oito Sei lá Pra esses Esses pincéis Eu curti E se você curtiu também Pode deixar o seu gostei Pra mim Não se esqueça De avaliar o vídeo Tá? Tá chegando agora No meu canal Pode se inscrever No meu canal Porque assim você Fica por dentro Das coisas que acontecem Aqui nos Estados Unidos Tá? Então é isso Minha gente Deixe seus comentários Aqui embaixo Do que vocês acharam Das coisas que eu comprei Se você tem alguma dica Pra me dar De alguma coisa Que você acha legal Que tem aqui nos Estados Unidos Que vale a pena eu visitar Ou se você quiser Que eu vá em alguma loja Mostrar o que tem também Podem deixar aqui embaixo As sugestões Os comentários de vocês Tá? Eu gosto de ler Os comentários de vocês E vocês sabem Que eu sempre respondo Né? A galera do Snapchat Sempre tá aqui comentando Eu quero a galera do Facebook Eu quero a galera do Instagram E tem vocês Que são a galera do YouTube Então por favor Podem deixar os seus comentários Todo mundo Tá bom? A gente se vê em breve Então Beijo Tchau